E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado não se esqueça de participar. Ligue pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Quer participar do Agora Vai? Manda sua foto pro 99153-7959. É o nosso WhatsApp. Você que está querendo achar a sua conchinha, a sua cara metade, o seu par nessa vida, já manda sua foto pro 99153-7959. E você que quer conhecer a Maísa, também pode mandar a sua foto aí. Ixi, o Cris vai ficar doido comigo lá, né Cris? Olha, você também quer conhecer a Maísa, pode mandar sua foto também pro 99153-7959 e dizer, quero conhecer a Maísa porque eu achei a Maísa uma gada. Não se esqueça que nós também temos o Olha Quem Vem Pro Almoço. E o Olha Quem Vem Pro Almoço é pra gente ir aí. Toda a equipe do Programa da Comunidade participar com você, conhecer a sua história e comer aquela comida especial. 99153-7959 também é o telefone pra você participar do Olha Quem Vem Pro Almoço. E por falar em comida, que dia é hoje? Que dia é hoje, Walter Frota? Que dia é hoje? 31 de maio, terça-feira, dia de resultado da promoção Sazon. Show de bola. Olha aí a ganhadora, olha que super produção pra participar dessa promoção Sazon. Olha só, é a Elenice, Elenilce Fernandes Teixeira e mora lá no Monte das Oliveiras. Gente, ela personalizou a casa dela inteira com o produto Sazon. Fez coraçãozinho, arrumou a mesa, arrumou o avental, colocou as crianças também com todos os produtos Sazon. Então, Elenilce, Elenilce Fernandes Teixeira, você realmente queria, até o fogão, olha aí o fogão todo personalizado. Você realmente queria ganhar a mesa e ganhou! Amanhã tem entrega especial dos produtos Sazon aqui no nosso programa da comunidade, principalmente a super mesa Esmeralda com quatro cadeiras. E a Elenilce lá do Monte das Oliveiras levou pra casa essa super mesa. E amanhã a gente vai fazer aquela festa show de bola, que eu adoro. As meninas aqui, a Bebel, não gostam muito não, viu gente? Que a gente estoura aqueles canhões, fica cheio de coraçãozinho aqui, porque é muito amor nesse programa. É muito amor com o Sazon. E aí amanhã vai ser a entrega com a Elenilce. Elenilce pode trazer todo mundo. Elenilce traz o material, traz o aventalzinho, se você ainda tiver. Traz tudo aí pra gente poder fazer essa entrega show de bola espetacular. Não se esqueça que amanhã também tem lançamento de promoção Sazon, promoção cultural. Fica ligado aí, porque o mês de junho promete e promete muito. Doze horas e um minuto pra você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, uma boa tarde. Uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado, uma boa tarde pra você que se comunica conosco pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Talvez não seja aí uma boa tarde pro pessoal da denúncia de hoje. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, eu vou chamar o Walter aqui, que a gente conversou com você que tá aí do outro lado. O Walter ainda agora chamou, falou da história daquela senhora, né, Walter? A Dona Ará, a Dona Maria do Rosário. A Dona Maria do Rosário. E ele foi lá acompanhar a história dessa comunidade. É uma história de denúncia, porque há muito tempo que eles não veem infraestrutura. Você viu a dificuldade da Dona Ará, a Dona Maria do Rosário, subir numa escada, né, Walter? Uma senhora de 75 anos, Márcia Lasmar, uma senhora muito simpática, nos acolheu lá na casa dela com muito carinho, nos recebeu. A gente até tomou um cafezinho lá com a Dona Ará, eu e o Thiago Silva, toda a nossa equipe que foi até lá. E ela mostrou pra gente, fez questão de mostrar, ela subindo aí as escadas, pra dizer como é que é que ela se vira pra caminhar no bairro que ela vive há mais de 10 anos, Márcia. É uma indignidade, a gente não pode ver esse mato alto, essa falta de asfalto, essa dificuldade, porque esses moradores, já como por exemplo a Dona Maria do Rosário, já na melhor idade aí, né, já idosa, tendo que passar por esse sacrifício, por essa dificuldade. Isso não tá certo, né? E a gente vai ver agora, o Walter Frota foi lá e a gente vai acompanhar a história desses moradores, aqui na tela. Nós estamos aqui na rua Vilagem, localizado no bairro Aliança com Deus, Zona Norte de Manaus, pra mais uma denúncia da comunidade. E quem vai nos levar pra mostrar as dificuldades aqui do bairro é a Dona Maria do Rosário, que é conhecida como Dona Ará. Dona Maria! Opa! Tudo bem, dona? A senhora é a Dona Ará? Sim! É? É o seguinte, a gente veio aqui no bairro da senhora, mostrar essas dificuldades aqui que os moradores enfrentam todo dia, e tem muitas, né, Dona Maria? Tem muito, muito, muita dificuldade mesmo. Essa aqui é a rua Vilagem? O Vilagem. E vai fazer esquina lá com a rua Moura Catiara. Moura Catiara, né? É. Agora me diga uma coisa, a senhora mora aqui há 16 anos, e essa rua aqui, ela só foi asfaltada até essa parte, até essa parte, aí parou, não continuou mais. Dona Ará, então aqui na rua Catiara, olha aqui, ó, tem uns postes aqui com a luz, isso funciona à noite? Não, não tem luz. Tem uns postes, mas não tem luz. É mesmo? Não. E há quanto tempo tá assim? Não... Há muito tempo. Há muito tempo. É? Há muito tempo. E a noite aqui, então, é um perigo pra só sair de casa? É um perigo, é um perigo. Vamos descer aqui, Dona Maria. Hoje tá um sol, até bonito nessa tarde, né? Mas se tivesse chovendo aqui, isso aqui tava uma correnteza só. É horrível, uma correnteza... Deus o livre, é um perigo a gente descer aqui, escorregar. Olha aí, quem é esse aí? Esse é meu neto. Seu neto tá se segurando pra só não cair, né? Tá descer. Olha, Dona Maria, por ali, por baixo, onde seria a rua mesmo, não dá pra gente passar, não. A gente tem que vir aqui por cima, né? Tem que vir por cima, porque lá só é buraco. Agora, se arriscando, que aqui, ó, muito perto, aqui desse barranco aqui, qualquer pessoa, criança, idosos, jovens, qualquer pessoa que passa aqui tem um risco de cair, né, Dona Maria? Um risco de cair, principalmente à noite, né? Olha, eu estou agora aqui, nessa parte aqui, bem na esquina, entre a rua Moura Catiara com a rua Vilagem, aqui no bairro Aliança com Deus. Toda essa parte aqui, que seria a rua, está tomada pelo mato. Mato e muito lixo. E, segundo os moradores, essa rua continuaria em direção à Grande Circular, que facilitaria a saída dos moradores aqui, encurtaria a distância. Uma outra reclamação dos moradores é quanto os postes de iluminação pública. Estão todos aqui, ó, tem poste aqui, só não tem iluminação. Isso significa que, à noite, o perigo de assaltos é ainda maior para os moradores aqui do bairro. A escuridão e os malandos aí, de noite, se aproveita, né? Dessa semana, agora, que arrombaram ali aquela casa, rapaz ali. Os telhários. A escuridão é pior, hein? A escuridão. A gente bota as lâmpadas, eles pegam, cortam os fios. Agora, não recolhe o lixo porque o carro não consegue entrar até aqui. É, isso aí, verdade. Então é por causa desses buracos aqui que o carro do lixo não entra aqui, né? É, por causa desses buracos aqui. Se não dá para entrar, a gente tem que trazer o lixo todo o tempo para cá. Deixar na frente da sua casa, né? Deixar na frente da sua casa, que tem uma lixeira. Aí tem que trazer. E isso, toda vez que precisa tirar o lixo de casa, tem que fazer essa manobra toda, né? Tem que fazer essa manobra toda, é. Aqui que a gente joga o lixo, aqui na lixeira da vizinha, já. Aqui, ó. Porque o carro não entra por causa dos buracos aqui. Você tem que deixar em frente da casa dos outros, porque o carro não consegue chegar em frente da sua casa, né? Por causa da rua que está mal feita. Isso aí, é verdade. O que o senhor espera que a prefeitura faça, seu Valdomiro? Ajeite a rua. Aí o lixeiro entra. É uma dificuldade, né? Uma dificuldade. Como é que foi, Walter? Você foi lá, deu para perceber bem a dificuldade dele? Muito, muito. Eu acho legal essas saídas do estúdio, essas saídas que os apresentadores, os repórteres podem ter esse contato maior com as pessoas nos bairros, vendo essas dificuldades assim de pertinho, vendo o quanto nós vivemos aqui numa cidade que é uma grande metrópole, que a gente vivemos aqui com o Distrito Industrial, que tem tecnologias, né? Que tem equipamentos sofisticados ali de produção, de linha de produção. Temos aqui uma arena de futebol que pode ser usada como para eventos internacionais. Tudo isso tem aqui em Manaus e quando a gente vê situações como essas, assim que vivem esses moradores aí do Barra Aliança com Deus, a gente fica triste porque toda a tecnologia, todo o avanço que tem aqui no Estado, aqui na capital, a impressão que dá é que não chega para essas pessoas, Márcia. Pois é, eu sempre digo aqui no programa, quando a gente paga impostos, quando a gente mora numa cidade, a gente quer que a cidade toda esteja bonita, né? Eu não quero só que a minha rua esteja organizada e só o local onde eu moro esteja agradável para que a gente more, né? Nem na minha casa, nem na casa do Walter. A gente quer andar em qualquer ponto da cidade e ver que todo mundo vive bem. Isso é qualidade de vida. Isso é que é qualidade de vida. Não é só eu ter qualidade de vida, minha família ter qualidade de vida, o Walter ter qualidade de vida. A dona Arara tem que ter qualidade de vida. O senhor lá que veio arrastando o lixo, o senhorzinho lá que veio arrastando o lixo, trazendo o lixo até lá no lixeiro, olha aí, ó. As imagens também tem que ter qualidade de vida. Ele passa por duas ruas. Duas ruas andando. E se tiver chovendo, ele não leva o lixo dele, porque olha a lama que forma aí embaixo. A dona Arara, uma senhora de 75 anos, né? Passando por essa dificuldade toda. O neto tendo que amparar, porque não tem estrutura. E é importante que o Walter acompanhou e disse uma parte aqui, que a dona Arara, junto com o Walter, disseram, quando chove aquilo ali, fica uma cachoeira. Fica, não tem esgoto. Não tem pra onde a água ser desaguada, né? Saída ali do escoar essa água, pra que a água não destrua o asfalto. E não adianta você colocar o asfalto aí sem fazer o trabalho de drenagem. Não adianta você fazer o asfalto aí, você colocar o asfalto nessa rua, sem colocar as caixas pra recolher a água da chuva. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai acabar com o asfalto todo. Vai subir mato de novo e não vai trazer qualidade de vida nem pra dona Arara, nem pros moradores ali dessa rua da aliança com Deus. É uma indignidade e realmente o Walter muito bem disse, viu Walter? Nesse momento em que a gente tá sendo mais uma vez aí uma das cidades-sede das Olimpíadas, fomos cidades-sede da Copa do Mundo e a gente vê ainda pontos da nossa cidade, pontos da nossa capital, desse jeito, com essa infraestrutura precária. É uma pena que a gente veja isso. Tem uma parte da rua, até fiz a passagem, o Tiago tava me lembrando aqui, que é bem na esquina ali da rua Catiara com a rua Vilagem, tem até bananeiras e mamoeiros ali, né Tiago? Ó, tem essa parte aqui, ó, tem uma plantação ali atrás, ó, do garotinho lá, ó, isso aí, Cris, bananeiras lá plantando, nasceu ali, é, é, pela natureza mesmo, tanto tempo que não tem uma manutenção. É, ali é uma esquina, é a esquina das duas ruas ali, essas pessoas que já há mais de 10 anos sofrem. É o quê? Exatamente. Algumas pessoas de lá disseram pra gente que essa rua, pro canteiro de obras, pro setor de obras lá do bairro, está pronta as ruas. Mas a Semif disse o que pra gente? E a gente recebeu, nossa produção entrou em contato com a Semif, viu pessoal? Dona Ará, sei que a senhora tá assistindo aqui o programa da comunidade hoje. Hoje a Semif deu uma resposta aqui pra nossas perguntas, ligamos pra Semif, nossa produção ligou pra Semif e eles informam o seguinte, eu vou tirar aqui, eu justamente tô aqui com a nota da Semif, vou botar aqui os olhos. Ó, a Semif informa o seguinte, já deu início aos trabalhos aí no bairro Aliança com Deus. No último dia 13, todas as vias que necessitam dos serviços de tapa-buraco foram mapeadas. As obras começam pela rua Rosário do Sul, atualmente as equipes estão concentradas na rua Samaria. Em seguida será contemplada a rua Rosário, Rosário do Lírio e as demais ruas aí do bairro. Inclusive a rua, essa rua que a dona Ará está caminhando, que é a rua Moura Catiara e a rua Világio. Agora, não enviaram pra gente o nome dessas duas ruas que foram as ruas que nós fomos fazer a reportagem. Então eu faço mais uma vez aqui, programa ao vivo aqui, um programa da comunidade. Faço um pedido aí para o secretário da Semif, né, para os responsáveis aí do canteiro de obras aí do bairro Aliança com Deus. Incluam, incluam as duas ruas que nós fizemos a reportagem, né, as duas ruas que foram personagens aqui da reportagem junto com a dona Maria do Rosário que nos apresentou. Por favor, a gente pede porque nós vamos voltar novamente, né, e mostrar se foi feito ou não. Queremos voltar para mostrar o resultado, né. Resultado. É importante dizer isso aqui porque a gente reclama, reclama, a gente é chato. Aí fica o Josemar e a Ingrid Formoso no encalço ali das secretarias, dos assessores de empresa. Por falar nisso, um abraço para todos os assessores, todos os assessores que todos os dias recebem o nosso contato, recebem a nossa comunicação. Quero mandar um abraço para aqueles que educadamente respondem, para aqueles que às vezes estão num dia ruim, não respondem também tão educadamente. Mas a Seminf sempre respondem a gente com muita educação, com muita gentileza e todos os outros aí que trabalham instantaneamente pelos veículos para poder informar. Nós estamos no pé, nós estamos no encalço, porque a gente precisa ficar assim, a gente precisa ficar ali igual carne de pescoço para poder trazer uma resposta a essas pessoas. Essas pessoas precisam morar com dignidade, porque elas também pagam impostos. Os impostos, que é a forma que o Estado, o município e a União têm de sobreviver e de dar manutenção e da qualidade de vida às pessoas, são pagos por todos. Todos, alguns mais e outros menos, mas dentro da sua possibilidade, ele está pagando o que pode, ele tem direito a ter uma boa rua. A dona Ará tem direito a ter acessibilidade. A não precisar ficar subindo escada, ela tem que ter uma rua com qualidade para que ela não corra risco de cair, de quebrar um osso, de sofrer um acidente. A gente vê a outra pessoa aí levando o lixo, e a gente está acompanhando aí, isso não é dignidade ficar carregando o lixo aí por duas ruas até chegar. Agora, Walter, deixa eu te dizer uma coisa aqui. O Walter disse que tomou café com a dona Ará. Tem imagem do Walter tomando café com a dona Ará aí? O Walter não deixa passar à toa, né? A gente encerra aqui essa notícia sempre mostrando que tem alegria. Onde quer que a gente vá, né, Walter? A dona Ará, como ela falou, queria receber a gente com a rua prontinha, bonitinha, mostrar que o bairro dela é bonito, bem organizado. Mas não é isso não, dona Ará, a falta de infraestrutura, tem essas dificuldades todas, mas deu tempo de a gente tomar um cafezinho lá com ela, contar um pouco da história dela. Ela veio de ter fé, ela queria ser freira. Ela queria ser freira. E hoje está com o neto aí andando, né? Hoje tem netos, bisnetos, vive com o marido. Foi, pra esposa e tudo, muito show. Sabe por quê? Porque a gente é um povo feliz, né? A gente vive às vezes com dificuldades, vive com a rua ruim, com o problema de infraestrutura, mas não deixa de sorrir, não deixa de ter o café na mesa, não deixa de ter o tucumã, o queijo coalho e o pãozinho de todos os dias. Esse é o convite pra você de casa que está acompanhando o programa da comunidade, pra gente ir aí na sua comunidade, ver as dificuldades, envia pra gente aí as fotos, fale como é que está aí a rua, a sua rua, a praça, enfim. As dificuldades que você enfrenta no dia a dia, você pode enviar pra gente através do nosso WhatsApp. Tá aí, ó, 991-5379-59, fale com o Josemar. Fale com o Josemar, que ele está 24 horas atendendo aí, recebendo as informações, as denúncias através do nosso WhatsApp. E o café não é sonográfico, não, era de verdade. De verdade, de verdade. Doze horas e quatorze minutos, 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones pra contato. Você também pode fazer a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, 991-5379-59. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, o assunto do momento nas redes sociais, é o caso da menina que foi estuprada aí por pelo menos 30 homens, né? Aqui em Manaus a gente acompanhou aí vários movimentos, vários protestos e a gente vai acompanhar mais um caso como esse. Porque tem muita gente que, claro, tá aí se manifestando. Não interessa, ontem nós comentamos isso aqui, né? A gente não pode aí deixar de participar desses protestos, dessas manifestações. E principalmente dizendo aqui que não importa quem era a menina, se ela fazia isso ou se ela fazia aquilo, isso não dava o direito de ninguém violar o corpo dela sem a autorização dela. A gente vai trazer aqui, porque aqui em Manaus já são 215 casos de estupro nos quatro primeiros meses do ano. E esse número poderia ser maior se as vítimas denunciassem. Olha só o que a gente traz. Um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro e traz uma problemática aqui para a nossa capital, aqui para o Amazonas, porque aqui também o número não fica atrás, não. 1215, vamos acompanhar agora, na tela. Relatos tristes, mas que infelizmente se tornam comuns. Quando eu entrei certa idade, uns oito anos de idade, ele começava a entrar no meu quarto e ficava passando a mão em mim. Eu lembro de ele me mostrar revistas e tentar me instigar de alguma maneira. Eu na hora acordei, eu gritei, mas antes de gritar eu fiquei um pouco paralisada, sem saber direito o que fazer. Como eu era muito pequena, ele não conseguiu concretizar a penetração. Essas duas jovens viveram momentos de pesadelo dentro de casa. Essa moça foi abusada pelo padrasto e o pior, não teve o apoio da família. Eu ficava muito incomodada com aquilo, eu falava que ia falar para minha mãe, ele falava, vai, fala, quero ver se você tem coragem. Essa mulher de 27 anos hoje vive tranquila, mas o processo de recuperação foi longo, um trauma difícil de ser superado. Felizmente eu tive uma mãe que me apoiou muito, que me ouviu. Isso é muito importante que as crianças sejam ouvidas. E aqui no Amazonas, histórias como essa se repetem. Só em 2016 foram 215 casos de estupro, mas esse número pode ser ainda maior por conta dos abusos e outros tipos de violência causados contra as vítimas. Vivemos uma semana de acontecimentos e polêmicas. No Rio de Janeiro, uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido estuprada por 33 homens. E muitas pessoas nas redes sociais culpam a própria vítima porque a vida íntima da jovem foi exposta na internet. Em Manaus, o caso também chamou a atenção. Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos, foi esquartejada em novembro do ano passado, depois que se recusou a fazer sexo com sete homens. Situações como essa, segundo a delegada da especializada em crimes contra a mulher, acontecem em todos os lugares. Dentro da escola, de casa, com o próprio marido. Violação, desrespeito contra um simples não. A mulher, ela precisa reconhecer e precisa buscar ajuda denunciando, porque é somente a partir da denúncia que a polícia vai poder atuar aí para resolver aquela situação. E apesar disso, muitos ainda se veem limitados em uma cultura na qual o homem deve se impor contra o sexo feminino. Um triste fato histórico que reflete nas novas gerações. Essa é a chamada de cultura do estupro. Então não vinha com essa história de que ela estava com um short curtinho, ela estava querendo o quê? Isso é atitude machista. Essa psicóloga explica que uma das saídas é a denúncia contra os agressores. Ela vai passar por toda uma rede de proteção, primeiramente é a parte criminal na delegacia, depois ela vai receber cuidados médicos, social, jurídico. E para lutar a favor dos direitos da mulher, o grupo Caboca Raiz, criado há um mês, quer mudar esse pensamento. Para evidenciar as violências que a mulher sofre. Existem vários deles que vão para além do estupro. Se uma mulher vê um homem na rua andando em sua direção, ela vai sentir medo. Por isso, no sábado, um ato nacional vai ser realizado no centro da capital a partir das duas horas da tarde. Nosso ato é votado para conscientizar que a vítima não tem que o preciso de ajuda. É preciso respeito e muito amor para quebrar as barreiras do preconceito. Estupro é crime. É crime. E não é mais crime ou menos crime dependendo da vítima. É isso que a gente precisa deixar muito claro nesse momento, nessa semana difícil, que todo o Brasil está enfrentando com essa notícia dessa moça. Ninguém pode dizer, não, ali não foi tanto estupro assim porque ela já gostava de fazer orgia, né, ela já gostava de dormir com mais de um homem, então ela procurou aquilo para a vida dela. A partir do momento que a gente começar a medir o crime pela vítima, aí a gente vira animal de novo. Porque cada um vai achar que tem o direito de castigar e de punir. Cada um vai achar que o seu carro é mais importante do que uma pessoa, então vai matar a pessoa que roubou o carro. É isso que a gente precisa entender. Nós somos uma sociedade civilizada, regida por leis e normativos que foram feitos por representantes nossos. E a gente não pode aqui aceitar que uma pessoa é mais vítima do que a outra. Estupro é estupro. A pessoa estava inconsciente, não permitiu acesso ao corpo dela, e independente do que ela fazia antes disso, com quantos homens ela dormiu antes disso, não importa, não interessa. O que interessa é a conduta do homem que agiu conforme a nossa lei penal determina o crime. A gente tem que parar com essa situação de culpar a vítima. Ah, o cara roubou, ele tem que morrer. Roubo? Qual é mais grave? É o roubo ou é o homicídio? E aí a gente acha que tem que pagar, punir uma pessoa com pena de morte? Porque roubou? Tem que ver toda a história, todo o contexto daquela pessoa. Não é assim, a gente não pode sair julgando. Nós somos pessoas parciais, cada um de nós temos uma história de vida que faz com que nós sejamos parciais na hora de um julgamento. É por isso que tem juiz. É por isso que o juiz existe. Uma pessoa treinada, uma pessoa que entende da lei e uma pessoa que está ali para aplicar a lei e não o entendimento pessoal dele dentro daquele fato. A gente tem que parar de achar que essa moça teve culpa do que aconteceu com ela. O que ela fazia com o corpo dela, ou deixava de fazer. Tem gente que sai numa festa, Walter? E fica com três, quatro homens. Aí essa pessoa merece ser estuprada? Ser morta, né? Essa pessoa tem que ser estuprada porque tem gente que sai beijando boca de todo mundo por aí. Tem cultura que acha que quando beijou na boca a mulher não tem que casar mais. E aí a gente vai dizer que essa pessoa, a gente vai dizer que essa pessoa é uma pessoa criminosa, Walter? A gente tem que avaliar essa situação, não é isso? É isso, e o comentário da psicóloga que fala que esse pensamento machista, esse pensamento machista é errado, errôneo, como ela colocou, de achar que porque a moça está de shortinho, porque ela está dançando sensualmente lá no salão, está dando aí todos os sinais para que seja violentada. Não é nada disso. A gente recorda também de alguns casos, até que em Manaus mesmo, de pedofilia, de casos de pedofilia que foram tratados, e que tem pessoas que têm a opinião de que dizem que as crianças, que os jovens, adolescentes no interior já são dadas demais, são arretadas, como a gente fala no popular. Então, por isso, dá o direito daquele cara que tem um poderzinho ali, aquele, sabe, um privilégio por um cargo público ou um outro cargo, dá o direito de ele abusar ou molestar, enfim. Então, assim, esse pensamento de dizer que a menina é dada, que ela é solta, que ela é arretada, ou que ela se enxeriu lá para as pessoas, não dá o direito de cometer o crime de violência contra a mulher. E olha, Márcia, esse número crescente com mulheres novas, pessoas novas, adolescentes, e tem essa questão mesmo, que é uma discussão que abre espaço para todos. A nossa produção, enfim, ontem conversou sobre isso, hoje eu conversei, inclusive, com a Ingrid, para saber a opinião dela. Então, assim, a gente vai conversando para entender esses casos e trazer aqui, principalmente, o que se debate mais aqui, o que se bate mais é a questão da violência contra a mulher, Márcia. Exato. E olha só, Walter, aos olhos do estuprador, porque o estuprador é uma pessoa que é doente, né? Ele acha, ele sente o tesão, né? Como comumente a gente fala, naquela pessoa que está dificultando. Então, para ele, se torna uma coisa ali de superação pessoal dele. É uma fantasia. Então, por que a lei existe? Justamente para dizer que aquela conduta está errada. Porque nos olhos do estuprador, ele acha que ele está realmente sendo atiçado, né? Pela mulher. E a mulher não tem nada a ver com isso. Ele vê de forma doentia cada ato, cada conduta daquela mulher e acha que aquela mulher deu confiança. É por isso que a lei existe. Agora, um detalhe muito importante. O estupro, o estupro, eu estou falando de mulheres adultas, porque de menores o Ministério Público vai lá e assume a responsabilidade do caso. Mas o estupro é o chamado crime, né? Que você só pode, o Ministério Público só pode pegar, o Poder Judiciário só pode investigar aquele crime se a vítima quiser, né? É mediante ali, é uma ação penal privada que se chama. A vítima tem que ir. Porque ninguém vai brigar por esse crime em especial, porque o legislador, o legislador que eu digo, o poder legislativo, que fez a lei penal, entende que a vítima está passando tanta dificuldade, que é um aperreio tão grande do juízo dela, que ela tem que dizer, eu quero que investiguem, eu quero denunciar o agressor. Então, deixa eu dizer uma coisa para todas as vítimas de estupro, que sejam agora ou que não sejam, que aconteceu agora ou que não aconteceu, aconteceu há muito tempo. Reclame a justiça, busque a sua justiça, busque o Poder Judiciário. Você não pode ficar com essa impunidade na sua vida. Doze horas e vinte e cinco minutos. Márcia Lasmar, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais aqui no programa da comunidade. A gente vai para o intervalo com as imagens aí dessa manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo essa jovem de 16 anos que foi violentada por 33 rapazes. E traz aqui os dados também crescentes na violência contra a mulher aqui no estado do Amazonas. Daqui a pouco, após o intervalo, tem mais aqui no Agora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto